Que Deus te abençoe poderosamente, muito boa noite, estamos começando a nossa oração e que Deus venha derramar sobre você a paz, a graça e a unção. Você vai dormir debaixo das bênçãos do Salmo 23, é sobre essa palavra que eu quero orar com você e profetizar sobre a sua vida, essa bênção em o nome de Jesus. Olha só o que a Bíblia diz aqui, o Salmo 23, nós estamos estudando a NBV, o versículo é o 4, olha o que o texto vai dizer aqui, mesmo que eu ande pelo vale escuro, onde a morte está bem perto, olha vão existir momentos que nós vamos passar por situações que a morte vai estar muito perto, é o vale da escuridão, é o vale da sombra da morte, mas quando você habita no esconderijo do Altíssimo, ainda que você ande por esse vale escuro, que a morte passa bem perto, diz aqui ó, continuo tranquilo e não sinto medo, aleluia. olha só que nível de confiança esse salmista tinha, ele está bem próximo da morte, no vale da sombra da morte, mas a ponto de dizer, continuo tranquilo e não sinto medo. Meu amado, minha amada, quem anda com Deus não tem medo de nada. Aliás, o medo não vem de Deus, Deus não lhe dá o espírito de medo, de temor, de covardia, mas de amor, de fortaleza, de amor e de moderação. E que sobre você repouse esse espírito e glórias a Deus, continue tranquilo e não tenho medo, porque sua vara e o seu cajado me protegem. Estamos protegidos pela vara e pelo cajado do Senhor, amém? A vara representa disciplina, o cajado representa os sinais, as maravilhas, amém? Então nós temos a proteção através da correção e através dos sinais, através das bênçãos. E que você, meu amado, minha amada, receba essa palavra em nome de Jesus Cristo. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. Se você está no esconderijo do Altíssimo, você não vai ter medo algum, você não vai temer, amém? Você vai continuar tranquilo e não vai sentir medo, porque a sua vara e o seu cajado, a vara e o cajado do Senhor nos protegem, tá bom? Antes de orar aqui com você, eu falo aqui sempre do propósito, o presente. Um presente abre muitas portas e leva o homem à presença de homens importantes. E você que está aí nos acompanhando agora, pastor, eu senti de enviar essa oferta, eu peço a oferta de vinte e três reais. É o Salmo vinte e três, até o dia vinte e três eu vou falar, tá? E se Deus colocar no meu coração algum propósito para fazer, se for pelo Espírito, eu falo aqui, Deus abençoa, tá bom? Mas a princípio a oferta é de vinte e três reais, o Salmo vinte e três. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Honra o Senhor com a sua fazenda e com as primícias da sua renda e se encherão os teus celeiros abundantemente, tá? Aqui na descrição do vídeo tem as contas, as informações bancárias, tem o Pix, que é o e-mail da igreja. Faz a transferência, o comprovante envia para o nosso WhatsApp, que é oito quatro três dois zero um, dezoito treinta e sete, no WhatsApp. Você vai escrever, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Glórias a Deus, tá bom? E você que também vai honrar Deus com a sua primícia, que é o dízimo. Dízimo é o primeiro, tá? Não é para pagar bênção, comprar milagre, é para manter a obra de Deus. Então você que vai estar enviando aí, né, o seu dízimo, a sua fidelidade, as contas são as mesmas, tá tudo aqui na descrição do vídeo. Faz a transferência, o comprovante manda para o nosso WhatsApp e quando mandar o comprovante você escreve lá. Eu sou coluna desta obra. Deus vai sustentar você com o trigo mais fino e o mel tirado da rocha. Meus lindos e lindas, eu vou orar agora com você. Eu quero declarar essa bênção sobre a sua vida. E Deus te protege, tá bom? Não tenha medo. Você pode estar passando pelo vale da sombra da morte. O Senhor Deus te protege e te guarda. Pai querido e santo, meu Deus, muito obrigado por mais um dia que o Senhor nos deu. Esse é o dia que o Senhor nos deu. Eu oro aqui, meu Deus, abençoando todos os pais presentes nessa oração. Já fiz a oração de manhã e agora também nessa oração para dormir. Meu Deus, que o teu povo receba a bênção. Receba a unção. Receba, meu Deus, a graça. Em o nome de Jesus Cristo. E livra, meu Deus, de todo medo, de toda angústia, de toda opressão. Estamos, meu Deus, no teu esconderijo. Ó Altíssimo. Assim, meu Deus, nós te agradecemos. Para a tua glória. Amém? Graças a Deus. Beba da água em nome de Jesus. Toma posse da vitória. Você vai dormir em paz. Você vai acordar bem. Amanhã, sete da manhã, eu já volto aqui com vocês na primeira oração do dia. Não perca por nada, tá bom? Ó, um beijo e até a próxima oração.